Em mensagem no Twitter, o presidente americano Donald Trump assegurou que não pode ser submetido ao impeachment pelas conclusões do relatório do promotor especial Robert Mueller. O texto apresenta as conclusões de uma investigação sobre a interferência eleitoral da Rússia e suposta as tentativas do presidente de impedir a investigação. Segundo Trump, apenas crimes graves e infrações menores podem levá-lo a um julgamento político. Um documento de 400 páginas resumindo as descobertas da investigação absolveu Trump do conluio com Moscou. Durante a investigação, Trump tentou repetidamente obstruir o trabalho de Mueller, segundo o relatório. Mas o promotor disse não ser possível afirmar que o presidente cometeu o crime de obstrução da justiça. O relatório confirmou que agentes russos tentaram interferir nas eleições de 2016 para ajudar Trump a derrotar a candidata democrata Hillary Clinton, incluindo invasão de contas de e-mail. Além disso, apontou que a equipe de campanha de Trump aproveitou o impacto sobre Hillary, mas não por meio de um acordo deliberado para conspirar com os russos. Também nesta segunda-feira, os Estados Unidos anunciaram que não vão renovar as isenções para a compra de petróleo iraniano. Segundo a Casa Branca, a decisão visa zerar as exportações de petróleo do Irã e privar o regime de sua principal fonte de renda. O texto afirma que a administração Trump e aliados estão determinados a expandir a campanha de máxima pressão econômica contra o Irã para pôr fim à atividade do regime que ameaça os Estados Unidos, parceiros e aliados, bem como a segurança no Oriente Médio. Após o anúncio, o preço do petróleo continuou a subir acentuadamente em Nova Iorque e Londres.